E aí galera de Buenas, eu sou a Luisa Parente e esse é o meu amigo Flamingo E sejam bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal Galera, no vídeo de hoje é o seguinte, eu vou gravar um daily mesmo, tipo um vlog do meu dia aqui na mansão Mais um dos dias que a gente tá aqui há muito tempo já, já não tô mais aguentando mais Mentira gente, eu tô aguentando sim, tô adorando gravar vídeo sem parar Vai ter muito vídeo aqui no canal, pra quem não sabe, quem não me conhece né, se você não me conhece, vou me apresentar Beijo aqui pra você, meu nome é Luisa Parente Quem tá emocionado com sua presença, eu até esqueci aqui, pra você ver o nível de ansiedade que eu tô de você estar aqui É verdade E eu posto vídeo todos os dias, todos os dias, segunda, quarta, quinta e sábado e domingo E tá tendo muito vídeo com esses youtubers maravilhosos aqui na mansão e agora eles estão gravando um vídeo pro canal da Carol Então eu vou mostrar tudo pra vocês E nesse vídeo eu também quero falar sobre uma coisa polêmica com vocês, que tá rolando no Instagram Tem muita gente falando, mas já já eu tô com esse assunto Oi, Feliz Humanos Olá, tudo bem com você? Tudo bem O que você tá comendo? Maçã Todo mundo gravando no meu vídeo Por que verde? Você prefere verde? Eu gosto de maçã verde, tem um... Maçã verde? Eu prefiro Vocês preferem, pô? Eu nunca vi você comendo maçã verde na vida Bem mais cara Ela é mais cara Bem mais cara Mas só tem muito mais gostosa Ah, entendi E aí você tá ganhando o dinheiro bom e aí ele tá comprando uma cerveja Issa, você youtuberel! Ele tá olhando para a câmera e fala Oi! Deliridozione Para de gravar um vídeo do seu vídeo Para de gravar um vídeo do seu vídeo do seu vídeo Para de gravar um vídeo do meu vídeo Do meu vídeo do seu vídeo Do meu vídeo, do meu vídeo 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 Do meu tamanho Parece rap Tchan, 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 tchan Tchan Vai estourar essa música aqui Meu vídeo do seu vídeo Do o meu vídeo Do meu vídeo Vai meu deus nico você me propõe um desafio to nervosa abra a boca vou ter que acertar então o desafio é pra você né é pra nós tá a minha cara não é ruim não pode não valeu de ter jogado o joão é bom nisso vai muito grande é muito bom é muito bom a nova moda é crocs com meia que é esse nova moda que eu vou comprar um crocs só pra comer porque não tem um crocs é muito estilo mas eu vou fazer o outfit quanto custa o outfit vai crocs 30 dólar, meia 5 dólar do outlet, short foi na azar 12,90 blusas bem na minha tia galera direto bate seres humanos aqui na porta da casa para tirar foto com a gente oh que fofo gente tá todo mundo lá dentro gravando e eu não posso falar se não atrapalha o vídeo dos outros eu queria falar gente mas ó tô aqui com o meu amigo o amiguito é o nome dele é uma boia mano será que eu consigo subir em cima da boia e boiando sem molhar até lá vai dar merda isso aí eu não sei se eu vou arriscar não sei não sei depois eu tento e peço pra alguém filmar é que eu não sou nada radical juro gente quando eu pulo de um degrau assim ó eu já acho muito radical porque eu não sou nada radical não gosto de adrenalina cara que só comem e só rosa que eu tô comendo dia todo eu sou branco a sobre aquele vídeo e tá gostoso ou tá complicado gostoso mas já complicado que eu fiz aquele macarrão com você nosso lugar é muito legal é meu vídeo eu não tenho nada de si vai e agora ela é assim eu tenho que ele fez todo aquele macarrão que não vai comer não posso fazer isso aqui ó você é uma empresa que segue as regras direitinho eu também adoro e eu também não burro tipo não fica tentando comer escondida igual certas pessoas que eu não vou dizer e direto assim que querem que a gente tem que ficar de olho pra não comer gente olha o macarrão que eu e a Ingrid fez olha quanto parece aquelas merendas sabe da escola que as tias da cozinha fazem eu amo amo doro mas gente não conta pra eles que tá um pouquinho ruim que eu deixei muito tempo na panela tá meio estranho mas se a gente não contar pra eles eles não vão nem pensar e aí vai ser psicológico que vai achar bom que isso é uma abelha ai meu Deus ela vai sair voa gente é uma abelha meio morta que tá tentando voar aqui ó esse pontinho preto é uma abelha juro pra vocês ó vou tentar dar zoom que eu tô com muito medo de chegar perto dela olha gente é uma abelha uai meu Deus que medo mano eu não tenho medo de inseto nenhum só tenho de abelha mentira eu tenho medo de vários insetos também mas tudo bem gente olha que lindo eles fazendo desafio direitinho é pro seu canal ô Nicolas é meu canal só comida pra esse vídeo de comida boa ninguém me chama só pra comida ruim gostei da pimenta ali eu não queria é da pimenta eu não queria mesmo gente juro é gravação o dia inteiro tipo pimenta ali o vídeo aqui é 24 horas isso gente já que eu tô sem fazer nada eu vou pegar essa boa e vou colocar no meu braço eu quero fazer uma graça ó gente ninguém vai entender nada que eu gosto assim entendeu gente não tá entrando no meu braço meu braço tá muito gordo gente juro meu braço tá muito gordo não tá entrando a boia foi olha gente colocar a outra tô pronta pra nadar tô pronta pra nadar gente vamos nadar a gente fez um vídeo com essa boia hoje vamos a água tá gelada eu acho que tá frio um pouco mas vamos você pula? é verdade ele pulou ontem de noite imagina hoje que tá de dia ainda né gente sabia que lançou uma casa de papel hoje terceira temporada? a terceira? você não tá ansioso? vamos fazer uma dança em homenagem o tamanho desse hambúrguer aqui é uma tora olha o tamanho do hambúrguer ele não tá feito né era pra ele tá menor caraca gente vamos fazer uma dancinha vamos fazer uma dancinha em homenagear a casa de papel uuuuuh você gostou do meu look? adorei eu acho que você podia passar 24 horas assim Carol não dá ideia de não querer pelo amor de Deus não dá ideia eu acho não escrito só assim vocês gostam da sofrência vocês gostam da sofrência? eu amo sofrência meu canal é uma sofrência eu só sofro amor vem pra me soltar por favor gente eu tô presa vai ó puxar imagina eu arranco o seu braço não não pode um dois três e cuidado pra respirar ai meu deus amor doido vou dar no hospital nossa você vai ter que passar no hospital ai gente eita a outra agora deu certo deu certo vai funcionar nossa amor ai 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 a gente tá muito presa você não tem que ver essa tá mais cheia imagina se eu coloco isso sozinha porque eu coloquei sozinha imagina pra eu tirar que bom que tem alguém aqui em casa que bom que tem rio imagina se vocês faz ai meu deus ta que a boia nossa deus você tá agotando uma pia gente vocês tão comentando muito lá no meu instagram e perguntando por que a Vivi não tá mais aqui por que que o Natal não tá mais aqui porque tem galera que não tá aparecendo não gente ninguém expulsou ninguém ninguém tá indo embora ninguém brigou com ninguém o que acontece é que tem gente que tem compromisso antes tem gente que vai ficar até o final da casa e tem gente que vai precisar ir embora antes por exemplo hoje vai embora a Carol a Ingrid e a Maria entendeu a Vivi já foi embora o Natal já foi embora as meninas tão arrumando as malas delas aqui ó essa é sua Carol essa é sua? ai que bonita muito legal uma coisa mais estadunis mesmo uma coisa gringa né ai só muito né muito gringa olha a foto no aeroporto então gente ninguém brigou com ninguém as pessoas estão indo embora porque elas tem compromissos ninguém expulsou ninguém e agora as meninas vão embora ai tô muito triste mas a gente vai marcar uma outra casa mais pra frente uma maior uma mais legal pra gravar muito vídeo também pra vocês e talvez tenha novas novidades na casa você vai embora Ingrid vou ter que ir embora ah não gente eu preciso revelar pra vocês desça para nós a Luisa tá aqui embaixo e a gente vai contar pra vocês o que aconteceu porque que eu estou embora junto com a Carol e junto com a Carol eu já revelei no meu canal conta, fala pra mim a maioria das pessoas acham que as pessoas estão brigando por isso que estão indo embora mas não gente é porque tem gente que tem compromisso e vai embora antes da mansão acabar a mansão acaba tal dia tem gente que vai embora antes por conta disso tem compromisso exatamente gente e quem tá comentando do mais a gente vai fazer uma nova mansão é a gente vai fazer uma nova mansão muito mais legal o João falou que não quer mais a gente o João falou que não queria mais a gente o João falou que não queria mais a gente gente acabaram de bater na porta da casa vamos ver quem é ai eu tô vendo uma cara aqui estou confuso oi oi gente quem são vocês? o que vocês estão fazendo aqui? brincadeirinha gente tudo bom? vocês estão aparecendo no vídeo uuuu uuuu vocês são invasores? sim óbvio vocês vieram sequestrar a gente? o que vocês vieram fazer aqui pessoal? ah diga ai fofo o que vocês falaram? é que a gente queria que chamasse vocês pra jantar gente eles vieram batendo na porta da nossa casa pra chamar a gente pra jantar olha que meigos muito fofinho ai gente gente eu juro eu não recuso comida gente mas tem que ver com o pessoal tem que ver com a galera toda mas eu não recuso comida você recusa pai? eu não jamais recusar comida olha como eu tô gravando gente eu tive que borrar a cara dos fãs porque eles são menores de idade imagina se eu tomo o processo perco o canal é vai que eu perco o canal porque os pais deles não gostaram então a carinha deles estão borradinhos mas eles são fofos e agora a gente vai jantar na casa deles porque a mãe deles fizeram jantar mano a gente não vai fazer despeito a gente vai lá com os fãs se a gente for sequestrado é isso galera a gente ama vocês se a gente for sequestrado mentira gente eles são super fofos voltei galera as meninas já foram embora fiquei muito triste que elas foram embora porque foi muito legal esses dias com elas vou sentir saudade de todas o link de todo mundo que tá na mansão tá aqui na descrição pra vocês quiserem se inscrever e é isso gente como vocês podem ter percebido aqui na casa todo mundo é muito zoeira grava vídeo todo dia é uma vibe muito muito boa e é muito legal conhecer esses youtubers porque eles são realmente o que eles mostram nos vídeos sabe? cada pessoa de um jeito cada pessoa sabe? tem pessoa que é mais grossa que é mais direta tem pessoa que é mais tímida tem pessoa que é mais elétrica é muito legal conviver com youtubers e a mansão já já vai acabar a gente ficou pouco tempo 10 dias mas a próxima vez a gente vai fazer uma mansão maior com mais produção com mais conteúdo e com mais youtubers vai ser muito mais legal então se inscreve aqui no canal pra não perder nada eu posto vídeo todos os dias então se inscreve me segue lá no instagram que é Luizaparente que lá no instagram é muito importante você me seguir lá no instagram porque as vezes eu faço vídeo aqui pro canal por exemplo dando presente pra fãs respondendo perguntas no instagram e aí vocês não conseguem participar porque vocês não me seguem lá então é muito importante vocês me seguirem é isso um beijo no coração até o próximo vídeo espero que vocês tenham gostado desse dailyzinho que eu fiz mais ou menos do dia a dia gente tem uma galera gritando lá embaixo sério o tempo inteiro vindo galera aqui falar com a gente eu tô adorando conversar com vocês eu amo muito 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 encontrar vocês amo muito de verdade as vezes eu fico com vergonha quando eu tô sozinha de tirar foto com o fã ele fala tira uma foto comigo eu falo claro mas aí eu fico tipo com vergonha eu fico tipo eu fico meio com vergonha mas eu gosto muito 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 é isso gente um beijo enorme pra vocês até o próximo vídeo e tchau